Seja bem-vindo, seja bem-vindo para essa mensagem tão especial que é vida. Imagine você receber um vídeo sobre a vida. E quando a gente fala de vida, é para você viver mais feliz, mais alegre, mais entusiasmado. Para que você possa, mesmo que se estiver passando por um tempo de decepção, angústia, frustração, você possa agora, nesse exato momento, já escrever nos comentários e dizer eu sou feliz, porque a felicidade é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. E você vai ver com esse vídeo que a vida é maravilhosa. Se você não estiver inscrito no canal, se inscreve agora. Já pega o link, compartilha com os grupos do WhatsApp e saiba que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Já que escreve aqui, eu decido ser feliz. Já se inscreveu? Já compartilhou? Já colocou todos aí? Apertou o sininho? Então agora aperta o cinto, porque a gente vai para a mensagem. Vida, olha, eu já queria falar algo muito forte para ti. Vida, só tem um V. Tirando o V, é tudo ida. O que significa que a vida é uma permanente ida. Uma ida, uma caminhada, uma jornada. E Deus já nos mostra um V de vitória. Ou seja, se você for, você vai ter vitória. Porque se der errado, é experiência, é aprendizado, é aprimoramento, é evolução. E se der certo, é conquista, é passagem para um próximo nível, é a passagem para um novo tempo. Então escuta o que eu estou te falando. Se você está nesse vídeo, não é por acaso. Já diga assim, eu recebo todas as bênçãos que vêm de Deus. E eu já quero te dizer com todo o amor que existe no meu coração e todo o carinho. E se você está ouvindo esse vídeo, o que Deus quer que você faça é que você vá. E eu preciso te dar uma alerta. Uma alerta espiritual muito forte. Que eu recebi essa palavra hoje pela manhã. E eu quero passar essa palavra para ti. Todos nós, a gente vem com um dom. E eu já conversei isso contigo em lives. Enfim, eu tenho um dom muito grande, que é o dom da alegria. Eu tenho um dom de alegrar os ambientes que eu vou, os ambientes que eu frequento. Eu tenho energia forte. Mas olha só. Onde é o teu dom, é onde o diabo tenta você. E eu percebo, muitas das vezes na minha vida, uma dinâmica de Deus querer, cada vez mais, fazer com que eu revele esse dom e o diabo, cada vez mais, tentando fazer com que eu apague esse dom. E como que o diabo faz? Tentando me afastar de pessoas que eu amo, de amigos. Tentar fazer com que eu fique quieta. Por quê? Porque se eu tenho esse dom da felicidade, onde é que eu manifesto a minha felicidade? Entre amigos, com as pessoas, alegrando o ambiente. E daí ele pega e me sabota. Faz eu querer ficar quietinha, ficar na minha. E isso foi tão forte, tão forte. Porque todos nós temos amigos, que são amigos especiais. E eu percebi muito claramente que esses amigos, que são os amigos especiais, que Deus selecionou a dedo para que pudesse estar comigo nessa jornada de fé, acontece algo que acaba com que a gente não se mantenha juntos. E hoje, gente, eu fiz uma promessa. Hoje eu declarei sobre a autoridade de Jesus Cristo que eu não irei mais permitir isso. E eu quero que você faça esse compromisso agora comigo também. Já escolha, já diga aqui, inclusive, quem são os amigos que Deus entregou para ti. E que talvez por algum motivo você se afastou, você pela correria do trabalho não está tendo tempo de alimentar. Gente, nós somos comunhão. Nós precisamos um dos outros. A partir do momento que a gente vive essa comunhão, a gente vive melhor. Então, escuta o que eu estou te falando. Comece a fazer laços, porque nós precisamos um dos outros. A gente precisa dessa comunidade, a gente precisa dessa comunhão. Porque no momento que você estiver fraco, o amigo vai lá, ele te ajuda, ele te fortalece. E se hoje você diz assim, meu Deus, não tenho amigo. Você vai ter uma tarefa de casa. Você vai começar a abrir o seu coração para ver quem são os amigos que Deus está querendo trazer para a tua vida. E eu quero que você entenda que a vida é isso. A vida é ida, a vida é jornada, a vida é entrega, a vida é trajetória, a vida é caminhada. A vida não é o ponto de chegada, a vida também não é o ponto de partida. A vida é a caminhada, a vida é a ida. Fala assim comigo, já escreve aqui, é a ida. Quando você vai, quando você se expõe, quando você se posiciona. Não tem como você prosperar nessa vida se você não se posicionar. Tudo aquilo que você não alcançou na sua vida foi porque faltou um posicionamento. Tudo aquilo que você não realizou é porque você deixou de se posicionar, você deixou de decidir, você deixou de fazer. Por medo, por zona de conforto ou por seja lá o que for, você não se posicionou. Quando você não se posiciona, você deixa de receber a bênção que Deus entregou para ti. Porque você tem uma promessa. A promessa que você tem é grandiosa. Só que você precisa ir atrás da promessa. Você é uma semente que nasceu para dar muitos, muitos, muitos frutos. Mas o fato de existir uma semente não significa que ela dará frutos. Significa que ela tem potencialidade para dar frutos, ela tem possibilidade, ela tem todo o DNA, ela tem toda a trajetória, ela tem toda a química para dar muitos frutos. Mas ela precisa do solo, ela precisa do plantio, ela precisa do cuidado para então, na hora certa, colher os frutos. Perceba algo muito forte que eu quero te entregar. Eu, você, nós somos parte dessa natureza abundante que existe. E eu e você, sendo parte dessa natureza, observe, existem ciclos, a natureza o tempo inteiro nos mostra ciclo. A maré não fica o tempo inteiro alta. A maré também não fica o tempo inteiro tranquila. Uma hora ela vai, uma hora ela vem, uma hora ela está alta, outra hora ela está baixa. As estações do ano, não existe só uma, existem várias. O sol mesmo nos mostra que tem uma hora que ele troca. A lua também, as estrelas e tudo isso nos mostra o movimento, o movimento da natureza, o movimento da vida. Não é sempre que você vai estar saltando, não é sempre que você vai estar alegre, não é sempre que você vai estar feliz, mas também não é sempre que você vai estar triste. Então, o que a vida nos mostra? Eu acho que existem momentos bons, existem momentos ruins, mas eu preciso decidir qual eu vou focar, para onde eu vou olhar. Se eu estou passando por um momento difícil, eu não tenho que ficar lamentando ou acreditando que aquela dor vai ser para sempre, porque ela não vai ser. Não existe dor que dure para sempre, a dor ela é um período da nossa vida, é um período para que a gente possa aprender, para que a gente possa crescer, porque ela faz parte da jornada. Mas eu preciso te dizer que você precisa ir, por isso que o vídeo de hoje foi vida, você precisa ir, você precisa caminhar, você precisa fazer. Eu sei que quando a gente está triste, e olha quantas vezes eu já estive nesse lugar. A gente quer ficar quieto, a gente quer ficar isolado, a gente não quer falar com ninguém. A gente se sente menor do que as outras pessoas, a gente se sente incapaz, a gente se sente pequeno, mas deixa eu te falar, isso tudo não é real. Você acredita que o teu pai, o teu Deus, te criou para você ficar nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de impossibilidade. Não, ele te criou para você ser grande, para você vencer, para você vencer leões, para que você possa lutar com ursos e vencer com golias. Só que você precisa ir, ida, vida, ida. Se você for, vai ter vitória, não tem como não ter vitória, mas você precisa ir, você precisa se entregar, você precisa entender esse movimento da natureza, esse movimento da ida, esse movimento de troca, uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo, mas eu não estou mais no mesmo lugar. Eu já saí desse lugar, esse lugar muitas das vezes de escassez, de tristeza, de decepção. E daí eu vou para um outro lugar, mas depois talvez eu volte. Por quê? Porque é natural esse ciclo, é natural esse movimento. E só consegue viver de verdade quem compreende, aprende a lidar com isso. Tem muitas pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. E morre como se nunca tivessem vivido. Que por meio desse vídeo você possa viver o aqui e o agora, porque é o único tempo que há. Não existe o tempo que passou, o passado já ficou para trás. O futuro também é uma mera ilusão, então vivo aqui, vivo agora, vivo esse tempo. Já te coloque aqui, eu vivo agora, eu vivo hoje, eu vivo o momento presente, eu tomo posse. E agora, gente, está exatamente nesse dia lindo, acabando esse dia maravilhoso. O dia nasceu, agora o sol está se pondo daqui. Há poucos minutos o sol irá descer, irá se pôr. E você vai perceber que trocou, trocou o sol, deu oportunidade para a lua. E assim é você. Aprenda a lidar com os ciclos, aprenda a lidar com a vida. Aprenda a compreender que nem sempre as coisas são do jeito que você quer. Compreenda que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Entenda que a vida é repleta de incertezas, mas que uma certeza você tenha, que você tem um pai, que ele te fez para ser vitorioso, ele te fez para ser mais que vencedor. E se você persistir e não desistir, você será um vencedor, porque o fracassado é aquele que começa e desiste. O covarde é aquele que nem começa. E o vencedor é aquele que é todo santo dia. Não se trata de velocidade, não, 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 não. Se trata de direção. Vá, 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 vá. Ainda que não seja da maneira que talvez você sonhasse ou desejasse. Nossa, eu desejava tantas outras coisas para mim. Eu já desejava ter conquistado tantas coisas, tantas coisas. Mas o que eu tenho para hoje é o que eu tenho para hoje. E amém, obrigada, Senhor. Gratidão. Escreva aqui, gratidão. Inclusive, eu queria até cantar uma música que ela ainda não está nas plataformas digitais, mas é sobre gratidão, que é assim. Gratidão por tudo, ó Deus, por tudo o que fizestes e o que vais fazer. Gratidão é o que eu te dou. Gratidão por tudo, ó Deus. Por tudo o que fizestes e o que vais fazer. Gratidão é o que eu te dou. Por tudo o que fizestes e o que vais fazer. Já escreve assim, ó. Gratidão, meu Deus. Eu amo você, eu amo a sua vida, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Deus entregou grandes tesouros na minha vida e eu quero transportar na tua. Já escreve aqui, eu recebo o transbordo que vem de Deus. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. Compartilhe esse vídeo para que todos que assistirem tenham a confirmação. E com uma ação que Deus mandou avisar, que é para você viver. Escreve aqui, vida. Deus mandou avisar, Deus mandou avisar, tem sonhos para te entregar, tem sonhos para te entregar, pode se preparar, Deus vai te abençoar. É só você deixar o coração aberto, pode se preparar, Deus vai te abençoar. É só você deixar esse coração transbordando e aberto e tudo vai dar certo, eu tenho certeza. Essa música é Deus mandou avisar. E estou muito feliz, um beijo, Jesus te honre. Manda um monte de coraçãozinho agora, coraçãozinho, coraçãozinho. Beijo para você. E vida, ida.